Oi, gente! No vídeo de hoje eu trouxe pra você três benefícios da capa peniana. É isso mesmo, você vai saber como usar, o que é a capa peniana, pra quem não sabe, cuidados e muito mais. Então já chega aí curtindo o meu vídeo, porque o vídeo tá bom demais hoje. Gente, tá meio assim, ó, o cenário, né, meio improvisada, que a gente tá de mudança, mas logo, logo, vem um cenário bonitinho, todo arrumadinho, feito com muito carinho pra você. Mas foca em quê? Na preta costa e no conteúdo de hoje. Muitos homens não sabem o que é a capa peniana, outros já usaram, super gostaram, algumas pessoas falam negativamente, não gostaram tanto, e muitas vezes a pessoa não gosta porque não sabe usar. Não é isso? E a capa peniana é isso aqui, ó, tá? Esse aqui é um dos modelos, um dos modelos da capa peniana. É um modelo mais básico, vamos dizer assim, porque ela tem inúmeras variações de textura, de cor, de material também. Existem umas que vêm com vibrador, tem outras que pegam só o corpo do membro, e assim vai. Tem algumas também que são similares à prótese, então assim, vai do gosto de cada um. E já me conta aí, você já usou a capa peniana? Me conta como foi a tua experiência, tu aprovou? Qual foi a tua dificuldade? Conta aí pra gente, porque isso é muito bom a gente ter essa interação aí. Então esse é um, dois modelos, tá gente? Olha, é ajustável, preta, é pra qualquer tamanho de membro. Gente, é o seguinte, o que que eu acho? Eu vejo assim, que os caras que são ali acima de 17, 18 centímetros, 19, eu recomendo a que pega só o corpo do membro. Eu acredito que essa é muito mais confortável, essa fica muito melhor pra pessoa. Mas isso depende de pessoa pra pessoa. A capa peniana, meu amor, o primeiro benefício da capa peniana é que, como você vai aumentar o tamanho do membro, e a grossura também, a gente sabe o que as mulheres mais gostam da grossura, né? Isso, então a gente vai engrossar um pouco. E essa textura, tá, ela massageia o órgão feminino. E isso traz estímulos muito bons, muito positivos pro prazer dela. Uma coisa que você não pode esquecer é do lubrificante. Usar o lubrificante pra poder entrar na casinha dela, entendeu? Tu entende, né? Eu não vou usar uma prótese aqui pra explicar melhor, por conta das diretrizes da comunidade, tá bom? Então eu não vou usar prótese, mas eu vou explicar bem direitinho que dá pra entender. Tá dando pra entender aí, não tá? Nós somos muito inteligentes e a gente pega as coisas assim. Apesar de ser um acessório que o homem vai usar, O prazer maior é pra mulher, tá? Um benefício aí que os homens têm também, homens que têm problemas com o controle da ejaculação, por conta da sensibilidade no órgão, ela pode retardar a ejaculação. Então tu vai demorar mais. O que que acontece? Vai ficar mais grosso, vai aumentar de tamanho, tá? Tu vai dar muito mais prazer pra ela e ainda vai demorar mais no ato. Olha que legal. E aí tu pode usar a tua criatividade. O negócio aí é a gente sair da rotina. É experimentar coisas novas. Nós gostamos, nós seres humanos, nós gostamos de novidade. Então vale a pena apostar nisso aqui. E onde é que eu encontro isso, Preta? Já eu te falo, vamos falar mais sobre ela? Vamos lá. Algumas pessoas recomendam não pôr lubrificante pra colocar ela no membro. Eu recomendo sim. Um pouco de lubrificante, lubrificante, gel lubrificante, a base de água. Ele tem essa textura. A gente abriu e foi aqui. Pera aí que tá, tá. Vou tirar o lacre agora. Tá novinho. Tem que usar isso aqui, menina. Tem que usar isso aqui. Ó. Tem essa texturinha aqui, ó. Então tu passa um pouco pra que fique, pra que entre melhor. Porque é um material que sem um pouco de lubrificante fica ruim pra te encaixar no teu membro, né? Então é bom que tu coloque um pouquinho, sim, antes de colocar ele no teu membro. E não esquece de deixar a pepeca bem lubrificada, tá? Pra poder colocar pra que seja gostoso os estímulos ali quando você estiver entrando nela. O que você precisa saber é que não é um preservativo. Então é bom que seja usado com aquela parceira que vocês já ficam aí sem preservativo, tá? Porque não é uma coisa que vai te deixar seguro aí, ileso a DSTs, ISTs e tudo mais. E os benefícios são o aumento do órgão, deixa o órgão mais grossinho, muito mais prazer pra ela e retarda a ejaculação também. E é bom a gente falar dos modelos que apertam ali embaixo. Então apertando ali embaixo vai melhorar também a tua ereção. Então é algo assim que vale a pena você apostar. E eu vou deixar fixado no primeiro comentário o link onde você encontra esse modelo e onde você encontra também outros modelos de capa peniana. E aí você vai lá, conhece, vê se tu se agrada de algum modelo, pega, leva pra casa, experimenta, dá. E não é uma coisa pra te usar todas as vezes, é aquela coisa pra te sair um pouco da rotina, pra fazer uma coisa diferente, usa uma vez, deixa guardadinho lá, depois usa novamente e assim vai, compra outras coisas também porque eu tô sempre falando aqui pra vocês que é importante a gente sair da rotina. Então assim, já que é a mesma piroca, por que não botar um negocinho diferente? Tem todas as cores, como eu já falei, tem a neon também. São inúmeros os modelos. Então assim, se permita, sinta e dê prazer. Experimenta a capa peniana e depois me fala aí como foi a tua experiência. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha curtido. se eu deixei a desejar em alguma dúvida tua, deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo eu já venho trazendo, falando sobre o teu comentário, sobre a tua dúvida. E aí eu vou responder a tua pergunta, porque é pra isso que a gente tá aqui. E aí, já curtiu o vídeo? Então tá bom, eu te espero no próximo vídeo. Beijos, beijos, beijos. Até a próxima. Esse aqui é um dos modelos, um dos modelos da capa peniana. E aí, já fiz uma boa 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 boa